Apilhado em janelinha e me mostra o planetinho Você sabe como as pessoas faziam para se orientar antigamente? Claro! Elas olhavam pra cima, para o sol. Todo marinheiro sabia que o sol surge no leste. Ao meio-dia ele está no sul e onde ele se põe fica o oeste. É ainda mais fácil à noite. A estrela polar, ou estrela do norte, é fácil de ser encontrada e aparece bem ao norte. Todo mundo sabia disso. Este tipo de navegação era simples e confiável. Mas só quando as nuvens não cobriam o céu. Infelizmente isso acontecia sempre. Dizem que há muito tempo um pastor encontrou uma solução para o problema. Ele ficava imaginando porque certas pedrinhas cinzentas ficavam presas aos cravos de metal de suas sandálias. Ele brincava com elas e se perguntava porque às vezes elas ficavam juntas. E às vezes elas se afastavam dependendo do jeito que ele as segurava. Bem, isso acontecia porque eram pedras de magnetita. O pastor havia descoberto magnetismo. Como muitas outras coisas, os chineses foram os primeiros a encontrar uma utilidade para isso. E fizeram outra descoberta. De que a Terra inteira era um ímã gigante. É como se um ímã comprido atravessasse o globo. O polo norte fica em cima e o polo sul embaixo. Se você aproximar o outro ímã feito de magnetita, ele é atraído e se vira em direção ao polo norte. Ele precisa estar livre para se mover. Seja pendurado em um barbante ou preso a um pedaço de bambu em uma tigela de água. Se ele puder se mover livremente, ele irá apontar para o norte. Nascia assim a bússola. Mas ela ainda podia melhorar bastante. Pedaços de ferro foram modelados na forma correta e então magnetizados, transformando-se em lindas agulhas para bússolas. Elas giravam dentro de estojos protetores. Uma escala era então desenhada à sua volta, formando a famosa rosa dos ventos. E então os marinheiros sabiam onde ficava o norte e para onde levar seus navios. Dos barcos da vela de madeira ao poderoso Titanic, sem as bússolas, a história da navegação não teria sido possível. Música Música